Se você tá procurando os melhores jogos de Pokémon em português, você chegou no vídeo certo. Eu sou o Breno e no vídeo de hoje vou tá trazendo aí os 10 melhores jogos e hackrooms de Pokémon pra você tá jogando no seu celular ou no seu computador. E o melhor de tudo, todas elas vão estar em português. Isso mesmo, todos esses jogos vão estar em português e traduzidos aí pra você tá entendendo a história, saber pra onde ir, saber qual missão fazer. Mano, só jogo bom e em português pra vocês. E vamos lá. Iniciando a nossa lista, temos Pokémon Dark Workship. Pokémon Dark Workship é uma hackroom com história própria e se passa na região de Sea of Food, onde uma seita do mal invade a região para tentar capturar o Pokémon sagrado. E eles pretendem fazer algum mal para o mundo Pokémon e a sua missão vai ser impedir que isso aconteça. Na sua aventura você vai encontrar personagens conhecidos de outros jogos e também vai fazer amizades e vai batalhar contra a terrível seita do mal. Esse aqui é Pokémon Dark Workship. O jogo tá completinho e você vai poder tá jogando ele e lógico, entender toda a história já que o jogo tá em português. Nesse jogo ele vai ter novas mecânicas, vamos ter Mega Evolução, Z-Movies, Dynamex, também vamos ter várias sidequests que vão dar itens muito importantes. Os gráficos desse jogo estão absurdamente bonitos, todos os gráficos parecidos com o Nintendo DS. E também vamos ter itens que vai estar substituindo aí os HMs. Então não vamos mais ter que ficar ensinando HMs a nossos Pokémons, já que temos esses itens. E também vamos ter Pokémon até a oitava geração, incluindo todos os Pokémons iniciais até a oitava geração. O jogo também tem a opção de dificuldade aumentada, caso você curta aí jogar um jogo um pouquinho mais difícil. Eu não curto tanto, gosto mais de aproveitar a história. E é isso, o jogo tá bonito, o jogo tá lindo, dá pra você jogar tanto no seu celular como no seu computador. E é isso, Pokémon Dark Workship versão em português. Outro jogo que também tá em português é Pokémon Umbauld. Pokémon Umbauld ganhou aí a sua tradução no mês de abril e tá simplesmente com toda a história do jogo traduzida para o português brasileiro. Todo mundo eu acho que já conhece Pokémon Umbauld e já jogou. Porém, se você ainda não jogou a versão traduzida, recomendo muito que você jogue a versão em português. Porque você vai tá conseguindo aí entender toda a história e pra onde você deve ir, o que deve fazer, as missões. O jogo tá simplesmente muito bom. Esse jogo ele vai contar com Mega Evolução, sistema de rápido de Pokémon Black White. Vamos ter batalhas mais imersíveis e também vamos ter divisão de golpe físico e especial. Também temos todos os Pokémons da primeira até a sétima geração. E o tipo fada foi incluído nesse jogo. Simplesmente Pokémon Umbauld eu acredito que seja uma das melhores Runhacks de Pokémon que já saiu de todos os tempos. O jogo é simplesmente lindo e fantástico. O jogo também conta com Dex Nave, tem um sistema de EVs. E na atriz é onde você consegue ver ali os EVs e os EVs do seu Pokémon. Então você vai tá conseguindo aí treinar seu Pokémon e deixar ele bem forte. E o jogo também tem um sistema de Level Cap. Onde o Pokémon do inimigo vai ter o mesmo level do seu Pokémon mais forte. Mas isso lógico é se você escolher uma dificuldade maior. Pois o jogo tem três níveis de dificuldade. Se você curte jogar apenas o modo história, então escolhe ali a dificuldade mais fácil. Porque não vai ter nenhum problema pra você. Agora se você curte um desafio realmente, então escolhe a opção mais difícil. Porque sim, você vai ter um ótimo desafio. Esse jogo também conta com um sistema aí pra você tá personalizando o seu personagem. E mano, tem muitas roupinhas bonitas e interessantes pra você colocar aí o seu personagem. E deixar a sua gameplay única e original. Outro jogo que dispensa a apresentação é Pokémon Let's Go Lugia. Pokémon Let's Go Lugia tá em português. É um jogo feito aí pelo Stone Team e esse jogo tá completinho. O legal desse jogo é que ele vai se passar na região de Jotô. Porém com novos mapas e uma história um pouquinho diferente. O jogo vai ter Pokémons da primeira a segunda geração. E também alguns Pokémons de outras gerações. Caso ele tenha alguma pré-evolução dessas gerações. O jogo vai ter Pokémon de Jotô visível no mapa. E Pokémon de canto somente na grama. Vamos ter Pokédex com informações de como evoluir o Pokémon. De onde o capturar e tudo mais. E também vamos ter alguns ovos nas rotas. E esses ovos vão ter Pokémons aí aleatório. E você pode tá batalhando cinco vezes contra a Elite 4 desses jogos. Uma curiosidade é que eu ajudei a fazer a Elite 4 desses jogos. Então quando você estiver lá enfrentando a Elite 4 pela segunda, terceira, quarta ou quinta vez. Saiu aqui fui eu que fiz aquela Elite 4. Esse jogo ele é bem legal e divertido. Bem imersivo. Eu curti pra caramba jogar ele. Já joguei várias vezes. Então recomendo que vocês joguem. Lembrando que o jogo tá em português. Tem uns gráficos bonitos também aí pra você tá jogando. E se divertir. E o jogo vai funcionar tanto no seu celular como no seu computador. Outro jogo em português pra vocês é Pokémon Stone Dragon 1. Pessoal, vou recomendar Pokémon Stone Dragon 1 e 2 pra vocês. Primeiro eu vou falar sobre o Pokémon Stone Dragon 1. Mas já fica um aviso. Pokémon Stone Dragon 3 tá pra sair esse ano de 2023 provavelmente. Então recomendo que vocês joguem já o Pokémon Stone Dragon 1 e Pokémon Stone Dragon 2. Que estão totalmente em português. Pokémon Stone Dragon 1 é uma hack room baseada no Pokémon Firehead. E tem Pokémons mesclados da primeira até a sétima geração. O jogo vai se passar em uma nova região. Tem uma nova história. E seus gráficos estão atualizados. Você vai poder estar jogando tanto com o Ash ou com o Geary. E o melhor de tudo é que o jogo tá em português. Então esse é um jogo que eu recomendo muito em você estar jogando. Mas outro jogo que eu também recomendo é o Pokémon Stone Dragon 2. Em Pokémon Stone Dragon 2. Você inicia sua jornada na região de Kairos. E você é escolhido por Arceus para recuperar as sete medalhas do tempo. Para recuperar as sete medalhas do tempo. E vencer o torneio do poder. Nesse jogo vamos ter nova história, nova região, mega evolução, novos gráficos. E Pokémon da primeira até a sétima geração. Pokémon Stone Dragon 2. Ele é um jogo que tem a sua dificuldade um pouquinho mais elevada. Porém ainda assim eu recomendo você estar jogando ele. Pois o jogo tem uma ótima história. E o melhor de tudo tá em português e tem novas mecânicas. E o nosso próximo jogo é Pokémon Verde Musgo. Já imaginou viajar por dois continentes e suas províncias? Ir de foguete até Marte? Ou até mesmo conhecer a cidade de Pripyat. Onde explodiu a famosa usina de Chernobyl. Ou até mesmo combater o crime e os terríveis iluminatis. Tudo isso você pode fazer nesse jogo. Que tá cheio de Pokémons. Novos golpes. E o melhor de tudo. Muito humor. Esse aqui é Pokémon Verde Musgo. O jogo tá todinho em português. E o seu Pokémon inicial ele é totalmente aleatório. Você podendo começar aí com qualquer Pokémon. Nesse jogo vamos ter uma nova história. Nova região. Pokémon X. Vamos ter duas províncias aí pra tá viajando. Vamos ter também aí Mega Evolução. Novos gráficos. EVs atualizados. E vamos ter 135 novos golpes. Esse jogo é simplesmente incrível. E virou febre logo no seu lançamento. E se você ainda não jogou Pokémon Verde Musgo. Eu recomendo muito que vocês joguem esse jogo. Pois ele é muito divertido. E esse jogo ele ainda conta com dois níveis de dificuldades. O fácil e o difícil. Mais um jogo em português pra vocês. É Pokémon Brewster 3 Forces. Esse jogo aqui ele foi feito aí pelo Gean Stars. E já vou dar mais um aviso pra vocês pessoal. Tá batendo na porta Pokémon Brewster 4. Logo logo novidades no canal. Mas vamos lá pra Pokémon Brewster 3. Nesse jogo um equipe vilã invade a região de Starium. Causando caos em busca de Cosmog. Será que nossos heróis vão dar conta de impedir os planos do Team Eclipse? Essa vai ser a sua missão. Essa vai ser a sua missão. Salvar esse lendário Pokémon. E impedir os planos do Team Eclipse. Nesse jogo vamos ter Pokémon até a sétima geração. Vamos ter uma mecânica de Pokestops. Onde vamos estar podendo ganhar alguns índices. Ou até mesmo balalhar com Pokémon. E também vamos ter novos gráficos. Nova história. Missões secundárias. E Pokémon fora da grama. Aqueles Pokémons que ficam ali aparecendo no matinho. Também temos Mega Evolução em Batalha. Zemovies. E temos também o Ondertrader. Pra gente tá fazendo aí algumas trocas aleatórias e tudo mais. Esse jogo também conta com o sistema de montarias. E temos o sistema de rápido de Pokémon Black White. Pokémon Brewster 3. Um ótimo jogo aí. Que tá em português. E você não vai se arrepender de jogar. E outro ótimo jogo é Pokémon Grazid. Que ganhou também aí uma tradução para o português brasileiro. Nesse jogo vamos ter Pokémon da primeira até a sexta geração. E nossos Pokémons iniciais serão Tertuígue, Tintar, Pip-Rup, Tinks ou Riolo. O jogo possui três regiões. Que são as regiões de Túnode, Jotô e Rancor. O jogo também conta com o tipo fada. Temos uma nova história. Novos gráficos. Novos mapas. Novos efeitos de batalhas. Novos itens. Novas músicas. E o jogo também possui as Alola Forms. O jogo também conta com Mega Evolução. E o jogo também conta com Mega Evolução. Porém a Mega Evolução nesse jogo. Ela é de forma permanente. E não é uma Mega Evolução em batalha. O jogo é simplesmente muito divertido e legal. E o nosso personagem principal se parece muito ali com o Naruto, tá? Lembra bastante o Naruto. Mas esse aqui é um jogo divertido. Se você quer conhecer aí uma nova Hakenrum. Então recomendo aí que você jogue em Pokémon Grazid. Principalmente porque tá em português. E outro jogo pra vocês que tá em português. É Pokémon Hype Emerald. Esse jogo aqui ele ganhou uma versão em português. E Pokémon Hype Emerald. Ele é um jogo que tem muitos recursos. O jogo conta com Mega Evolução. Zemuffis. Novos Pokémon. Temos novos movimentos. Temos habilidades até a oitava geração. E o jogo também conta com o modo difícil. E algumas side quests. Nesse jogo aqui vamos ter muita coisa. Muita coisa mesmo. Uma das mais importantes. É que a inteligência artificial de batalha do jogo. Foi fortalecida ao longo do tempo. Então prepare-se para ter batalhas muito difíceis. E o jogo vai contar aí com quase 900 Pokémons. Esse jogo ele tinha originalmente o seu idioma chinês. Porém ele ganhou uma tradução. E agora temos traduzidos os nomes dos Pokémons. Nome dos itens. Nome das missões. Nome das habilidades. Nome dos movimentos. Nome dos golpes. E outras muitas coisas foi traduzida nesse jogo. O jogo tem quatro modos de dificuldade. E ele vai ter aí a mesma história do Pokémon Emerald. Então você não vai ter tanta dificuldade. Para entender para onde tem que ir. E o que tem que fazer. Mas a tradução serve mais para você ver o nome dos Pokémons. E ver o nome dos golpes. Esse jogo aqui ele fez muito Hypers. Principalmente no ano que foi lançado. E agora você vai estar podendo jogar aí. Com vários outros Pokémons. E montar vários times aí. Para as dificuldades que esse jogo apresenta. Ele é um jogo muito divertido. Principalmente porque ele é bem competitivo. Então fica essa recomendação aí para vocês. E vamos embora para o nosso último jogo do vídeo de hoje. E o nosso último jogo do vídeo de hoje. É Pokémon Resolute. Que também tem uma versão em português. Esse jogo é sobre um treinador chamado Logan. Que mora em Siddharth City. Na região de Cylon. E um dia o Professor Everly ordena que você vá ao seu laboratório. E ao caminho do laboratório. Você descobre uma organização criminosa. Chamada de Equipe Mirage. Então você vai ter que defender a região dessa equipe vilã. Esse jogo ele conta com três continentes. Temos Pokémons da quarta, quinta, sexta e sétima geração. Temos novos gráficos. Mega evolução. E o tipo fada foi adicionado. E o melhor de tudo. É que o jogo vai contar aí com nova região. E lógico. Com uma nova história. Esse jogo aqui ele é bem antigo. Mas ele ganhou uma versão em português. Então recomendo que vocês joguem aí a nova versão dele. Que tem uns gráficos muito bonitos. E o jogo também tá muito divertido. E é isso pessoal. Esse foi o nosso Top 10 Hack Rooms de Pokémon em 2023. Que estão em português. E você vai estar podendo jogar todas elas aí. No seu celular. Então é isso. Espero que tenha curtido esse vídeo. Deixa seu like. Comenta. E compartilha aí com seus amigos. É isso. Valeu. E até o próximo vídeo.